É, rapaziada, e parece que não tem jeito pra arbitragem do futebol brasileiro, cara. Que arbitragem horrível. Vou já mostrar o primeiro lance aqui pra vocês, que me deixou indignado. Lembrando que eu não sou dançador do Fluminense, vou mostrar vários outros lances aqui. Continuando o vídeo, lance do jogo do Grêmio, lance do jogo do Vasco, do Fluminense. Olha essa bola aqui, cara. Olha essa bola, que foi a bola que originou o gol do Atlético Goianiense. Logo em seguida, eu vou mostrar o lance aqui pra vocês, ó. Vamos ver aqui. Ó, é nesse momento aqui que o jogador chega, que a bola sai. E assim, o VAR viu essa imagem e validou o gol. Então assim, absurdo, cara. Olha só. Continuou a jogada. E aí, gol do Atlético Goianiense. E foi analisado no VAR, e os caras validaram. Isso aqui é um escândalo, velho. Isso aqui é um absurdo, cara. Como é que essa bola não saiu, mano? Que loucura, assim. A arbitragem do futebol do Brasileiro a cada rodada que passa se supera. Olha esse outro lance aqui, ó. E foi no mesmo jogo que, na minha opinião, o Keno era pra ter sido expulso. Olha essa entrada. Olha essa entrada aqui. Olha o Keno. Olha a chuteira aqui com as duas pernas, cara. Então assim, é um lance atrás do outro. Aqui prejudicou os dois times, né? Tanto no gol como na expulsão. Olha de novo a entrada. Duríssima, cara. Duríssima. Que, na minha opinião, você pode discordar. E deixa aqui no comentário se você discorda. Eu acho que era cartão vermelho. E o Atlético Goianiense teria essa vantagem de um homem a mais pra fazer o gol. Mas sem precisar disso aqui, cara. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui acaba com espetáculo, né? E aí o Fluminense, o Atlético Goianiense ganhou do Fluminense. Mas estava com tão poucos pontos no campeonato que quase não fez diferença, né? O Z4 aqui, a parte de baixo da tabela, na verdade, mal se alterou, né? Nessa rodada. E tem outro lance aqui, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui o resultado do jogo, né? 1x0. Tem esse lance aqui que, meu Deus do céu, cara. O que é isso, cara? O que é que está acontecendo com a arbitragem do nosso futebol? Se isso aqui é lance pra expulsão, cara, eu não sei de mais nada. Olha isso. O cara está aqui na competição normal da jogada. Ó, passa um braço ali. Aí, isso aqui também é o ator. Tem que chamar esse jogador do Botafogo pra atuar na próxima novela da Rede Globo, cara. Porque não tem condições. Cara, ai, cai no chão, rola, bota a mão. Pelo amor de Deus, cara. Aí, coitado, o menino expulso. Não merecia ser expulso. Foi expulso no finalzinho aos 89, mas, pô, faltavam uns minutinhos ali pra acabar o jogo. 4, 5 minutos. Dava pra ter feito a diferença pro Grêmio, quem sabe, fazer uma jogada pra conseguir o gol. E não conseguiu. Então, assim, pode prejudicar o Grêmio lá na frente. Olha isso aqui, cara. Isso aqui não existe, velho. Isso aqui é uma vergonha de verdade. E o outro aqui é ator. Na verdade, muitos jogadores, né, atuando, assim, atuando com força, né. Os caras, aí, valoriza, aí cai, rola no chão. Meu Jesus, velho. Aí, tem outro lance aqui. Esse aqui... Nossa, velho. Olha esse pênalti, cara. Não, sério. Assim, é por isso que o pessoal fica zoando. Varmeiras. E tira onda aqui, tira onda lá. Porque, velho, olha isso aqui, cara. Na moral, na moral. Ó. Não existiu nenhuma força, nada. O cara só passou o braço. Aí, jogador do Palmeiras finaliza a jogada. E foi pênalti. Foi tão bizarro que nem o jogador do Palmeiras acreditou que era pênalti. Você entender pênalti. Ah, então, vamos, né. Quem é que não quer um pênaltizinho? Isso aqui é bizarro, cara. Vou voltar aqui de novo. Olha isso, velho. Olha isso aqui, cara. Só passou, ó. Não, isso não existe, de verdade. Tem outro ângulo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Não vou ficar muito nessa imagem pra não dar problema, já que é a imagem da Premiere. E aí o Hulk vai reclamar dessa vez com razão, né, Hulk? Dessa vez você tem que chorar com razão, Hulk. Porque, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Ó, nem existe o toque. Ele só passa o braço e o jogador cai. Pênalti. Absurdo. O que beneficia o Palmeiras, né, que poderia ter terminado 1x1 esse jogo. Daqui a 2x1. Se por acaso esse pênalti não tivesse acontecido. Enfim, o jogo muda, né. Não tem como a gente tá prevendo aqui. Eu não tenho bola de cristal. Nem vocês. Mas, assim, a grosso modo, né, poderia ter sido um empate. E aí prejudica quem? Quem tá na parte de cima da tabela. O Botafogo. Que agora o Palmeiras encostou. Ficou faltando um pontinho já que o Botafogo empatou com o Grêmio. O Palmeiras ganhou, reduziu. Dois pontos aí nessa briga pelo título. Então, assim, altera muito, pessoal. Altera a parte de cima. Altera a parte de baixo da tabela aqui, ó. Quem tá brigando contra o rebaixamento. Altera na parte de cima. Pra quem tá brigando pelo título. Então, assim, é uma vergonha em cima de vergonha. Arbitragem do futebol brasileiro, assim, falida. Falida, de verdade. E aí tem... Teve alguns lances no jogo do São Paulo, né. Um dos que o pessoal tava falando era esse aqui, né. Que foi a cotovelada no Romero, né. Ele até mostra na boca dele aqui, ó. Separei pra mostrar pra vocês. Ele mostra a boca dele machucada. Eu cortei aqui pra não dar nenhum problema no YouTube. Já que tava com um pouquinho de sangue, né. Às vezes acontece. Então, assim, aí ele vai falar. O árbitro não foi nem me auxiliar lá no campo. Fiquei um tempo, quase cinco minutos lá. Ele podia ter quebrado a boca, podia ter quebrado a nariz. Ele nem foi olhar. Então, assim, a torcida do Corinthians ficou na bronca também com esse lance. Teve um pisão também do Lucas, que eu não consegui achar a imagem. Aí tá aqui, novamente, ó. O lance da cotovelada do Romero, ó. Da origem aqui. E ele toma aqui, né. Então, assim, aí ficaram dessas de que poderia ter sido um pênalti, né. Acabou não sendo. E, assim, complica, pessoal. Tira toda a mágica, todo o espetáculo do futebol, toda a credibilidade. Eu recebi há pouco esse lance aqui também, ó. E os caras tão zoando, ó. A camisa do Jean puxou o braço do zagueiro do Cruzeiro. Impressionante. E poderia ter sido pênalti. Eu só vi agora essa imagem. Vou atrás pra ver. Se você já tiver visto esse lance, comenta aqui. Deixa no teu comentário. Se aqui foi pênalti do Vasco Cruzeiro. Não foi pênalti. E, assim, são diversas outras polêmicas. Outras jogadas complicadas, né. E fica triste, assim. Acaba com o espetáculo do Brasileirão. Que a gente gosta tanto de acompanhar. Então, peço que você coloque no seu comentário aqui. Se o seu time foi prejudicado esse ano pela arbitragem. Quantas vezes? Qual foi a pior vez? Deixa aqui nos comentários se teve algum outro lance da rodada que eu não trouxe aqui. Que você viu que foi um absurdo. Deixa aqui também, tá. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal. Que aqui no Abrindo Placar a gente tá trazendo novidades pra vocês todos os dias. Aqui de futebol. Nesse novo formato horizontal. Que eu tô aparecendo pra vocês. A gente deixou de ser um canal de corte. E agora a gente tá falando aqui com vocês diariamente. Tá bom? Então, um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. E que Deus faça alguma coisa pela arbitragem do futebol brasileiro. Porque se for depender da CBF, tamo isso.